Música Pois é, Corpo, nós estamos fiosos para conhecer esse seu velho amigo. Ele deve chegar a qualquer momento. Skun e eu somos velhos colegas da Academia Trollana de Mágica. Ele é um grande cara, mas há uma coisa que vocês precisam saber sobre ele. E o que é? Sabe o que é? É que ele tem uma imaginação muito fértil. Ah, é mesmo, é? É, sim. Ele nem sempre diz a verdade. Considere nos avisados. Olha aí, aí. Esconge! Corpo! O UC é maravilhoso ver você de novo. Está com ótima aparência. Venha conhecer meus amigos. Esconge, esses são meus melhores amigos, Príncipe Adam e Tila. Prazer em conhecê-lo, Esconge. Fez boa a viagem? Bom, não muito ruim, mas depois que eu saí do hiperespaço, eu parei num pequeno asteroide para alguns reparos. Então descobri que havia um monstro espacial de seis cabeças morando lá. Eu não consegui escapar com vida. Ah, eu entendo. Que ótimo. Quero dizer, que ótimo que tenha escapado. É, eu senti um medo tremendo na hora. Ele estava dentro de um túnel e eu voei com a minha nave através de uma das suas bocas e... O que é aquilo? É a polícia intergaláctica. O que será que eles querem aqui? Saudações. Saudações. Perdoem nosso pouso repentino, mas isto é urgente. Somos agentes da polícia intergaláctica. Nós estivemos caçando um bandido muito perigoso e seguimos até esse planeta. Viemos aqui avisar o seu rei. Eu sou o príncipe Adam, filho do rei Randor. Eu cuidarei disso. Ótimo. Este é o tal bandido. Ele é chamado de escravizador. Ele viaja de planeta em planeta. Ele subjuga suas vítimas, depois as usa como escravos. Ele utiliza seus escravos nas minas de minérios preciosos. Este outro aqui vigia os escravos. Seu nome é quebra-queixos. Esta é a nave do escravizador. Vamos deixar este vídeo para que possam identificá-los. Vamos cuidar disso agora mesmo. Muito obrigado e fiquem de olhos abertos. Até logo, amigos. E muito obrigado. Este escravizador parece um tipo muito perigoso. É, ele me faz lembrar o tempo em que eu fui escravizado pelo rei Frederic de Redfield. É, isso é muito interessante, esconde, mas acho que nós temos que ir embora, não é, Tina? É, temos que fazer um relatório imediatamente. Por que você vive inventando essas histórias? A dentila tem coisas importantes a fazer. Não, eu não inventei nada. Você não acredita em mim, é? Então eu venho para cá, lá de trola. E é assim que eu sou tratado? Ei, espere, para onde você vai? Eu vou dar um passeio. E sozinho. Escoce, espere, volte aqui. Que dia. Bom, talvez eu deva me desculpar com um pouco. É, às vezes eu exagero, não é? O quê? Ih, a nave do escravizador. É, melhor eu voltar e avisar Gogo e seus amigos. Talvez eu tenha sido muito rude com o esconde. Ele é um bom rapaz. Viajou de lá de trola para estar comigo. Eu acho que algum... Gogo, Gogo! Escoce, como vai? Olha, eu sinto muito, sabe? Gogo, eu vi a nave do escravizador na floresta. Puxa vida, Escoce, você nunca desiste. Como é? Do que você está falando? Essa sua mania de inventar histórias. Isso não é nenhuma história, Gogo. Eu vi o escravizador. E ele tem seis cabeças, não é? Olha, Escoce, eu estava disposto a perdoar você e pedir perdão quando você veio aqui e me... Você quer me ouvir? Gogo, escute bem. Eu vi o escravizador. Temos que correr e avisar Adam e Tila antes que ele fuja. Vamos fazer o seguinte. Eu volto com você onde viu a nave. Se estiver lá, vamos procurar Adam e Tila. Senão você acaba com essa sua mania de mentir de uma vez por todas. Tá certo? Certo. Vamos? Vamos! Rápido! Está bem instruindo, calma. Estava bem ali. Você vai ver que é verdade. Está bem. Vamos ver esse tal... É a nave do escravizador. Corpo, podemos capturá-lo. Seremos heróis. Você ficou maluco? Não vamos conseguir capturar sozinhos o escravizador. Mas claro que vamos. O que vamos fazer? Tentar passar por aqueles enormes robôs sentinelas? Tenho uma boa olhada naquela nave. Vê aqueles buracos lá em cima? A menos que eu esteja enganado, aquilo são os dutos de ventilação. Se voarmos bem acima daquela nave e mergulharmos direto dentro dos dutos... Esconde, você é completamente louco. Mas eu gosto do seu estilo. Vamos lá! Vamos lá! Puxa, como é escuro aqui! Puxa, até pra nós. Vamos ver. Ah! Essa mão é terrível! Estes escravos são inúteis. Por que eu fui dar ouvidos a você? São fracos e preguiçosos. Desta vez, quero que você capture um escravo de melhor qualidade. Um escravo que faça o trabalho de dez destes fracotes. Vasculharemos toda a eternidade, se preciso, até encontrarmos a criatura mais forte deste planeta. É sim! Mas o que foi isso? Pegue-os! E eu acho que é hora da gente se mandar. Eu concordo, eu concordo. Devagar aí, pequenos e escorregadinhos trolanos. Corpo! Cai fora daqui! Não se preocupe comigo! Não, eu não vou deixar você aqui! Não pode fazer nada! Vai chamar a dentila! Rápido! Bem, pelo menos pegamos um deles, chefe. Então, seu amiguinho foi buscar ajuda, não é? Pois eu tenho uma surpresa para ele. Nós não estaremos aqui quando ele voltar. Eles jamais o encontrarão. Ah, é. Jamais o encontrarão. Você vai ter que se acostumar com a ideia de ser escravo. Eu tenho trabalhado num novo meio de traseira... Nada! Dentor! Tila, aconteceu uma coisa terrível! É mesmo? E o que foi que aconteceu? Corpo foi capturado pelo escravizador! Ah, escute aqui, Skonj. Nós não temos tempo para suas brincadeiras. O quê? Skonj, eu não quero ser rude. Mas o que Adam quer dizer... Bom, você tem a mania de inventar histórias de vez em quando. E nós temos um trabalho importante a fazer. Por favor, o corpo está em perigo. Mas se não acreditam em mim, vocês pelo menos têm que ir até lá pelo bem de corpo. Talvez seja melhor investigarmos. É, eu acho que ele tem razão. Se o corpo estiver em perigo, é melhor verificarmos. Então vamos. Eu estou dizendo a verdade. Era aqui que a nova estava. É, mas parece que não tem nada aqui agora, Skonj. Não, 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 não. Vocês têm que acreditar em mim. O corpo foi capturado aqui. A coisa parece ter se transformado numa grande perda de tempo. Talvez não, Tila. Este é o anel mágico de corpo. Dê a ele no ano passado em seu aniversário. Essa não. Sabem, talvez este seja um trabalho para o He-Man. Mas como o He-Man vai achar o escravizador? Skonj, pense. Há alguma coisa que você não nos tenha dito? Bom, o escravizador disse que queria capturar um novo escravo. E que vasculharia por todo o planeta até encontrar o homem mais forte de Eterna. Acho que tem uma boa ideia. Mais rápido, idiotas. É, mais rápido. Rápido. Eu quero terminar este veio de Eterna em 48 horas. Tem muitos planetas neste sistema estelar esperando para serem explorados. Isso é pesado. Opa! Me desculpe. Quebra-queixos, venha cá um momento. Eu não creio que este novo escravo vai dar certo aqui. Ele é praticamente inútil. É sim, chefe. Inútil. 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 Fica de truque, seu tolo. Agora é hora de todo mundo dormir. E isso é pra você, homem forte. Você dará uma bela presa para o escravizador. Calma aí, não precisa empurrar, grandalhão. Puxa, isso é melhor do que um parque de diversões. Cala essa boca. Bem, quebra-queixos, espero que tenha me trazido um escravo superior àquele último pirralho. Sim, mestre, este aqui é muito forte. Você ainda não viu nada, seu feioso. Silêncio! Põe-o a trabalhar imediatamente. Nós temos um prazo a cumprir. Coloque com outro lano que capturamos. Quem sabe, com os dois juntos, vamos conseguir alguma produção. Vamos com calma aí, amigão. Você trabalha aqui, homem forte. Dime! Oi, como vai, Goro? Chega de conversa, vai trabalhar. É, tem razão. Já está na hora mesmo de eu entrar em ação. Ei, como fez isso? Eu dou um jeito em você, espertinho. Suas redes não conseguem me prender, homem de lata. Ah, você está querendo briga, ah? Tenho que ajudar o Rinem. O fogo do braço apagou, mas quebra-queixos não precisa de fogo pra deter o homem forte. Ah, você é mais forte do que pensei. É melhor paralisá-lo com meu raio de energia. Ah, agora você não está mais rindo, hein, grandalhão? É isso mesmo, Rinem! Uhul! Bom, isso deve segurá-lo com algum tempo. Ah! Obrigado! O trabalho está indo muito bem. Logo estará terminado e deixarei este planeta miserável. Você não vai a parte alguma, escravizador. A não ser pra cadeia. Mas o que é isto? Parece que o escravo musculoso está liderando uma rebelião. Só que vai durar pouco. Peguem-no! Puxa, esses caras parecem grandes. Acho que vou ter que puxar o tapete deles. Bolas, vou pegar você pessoalmente. Agora eu te peguei. Não, enquanto eu estiver aqui. O quê? Calminha aí. Pra que tanta pressa, escravizador? Os seus dias de caçador de escravos terminaram. E puxa vida que morri bem! Todos os ex-escravos foram devolvidos para suas terras. E agora, o escravizador e seu capanga quebra-queixos serão mandados de volta para o planeta deles para serem julgados e responderem às autoridades. Bom, eu acho que isso resolve o problema. Eu creio que foi feito justiça. Bom, tenho que voltar para a trola agora para terminar meus estudos na Academia de Mágica. Adeus, Bentor. Obrigado por tudo. Adeus, amiguinho. E procure se cuidar. Adeus, Tila. Vamos sentir saudades. Adeus, esconde. Até logo, amigo esconde. E venha nos visitar qualquer dia. Adeus, Kimei. E muito obrigado por salvar o meu melhor amigo em todo o universo, Loco. Mas sabe, Loco? Se você tivesse acreditado quando eu lhe disse que eu tinha visto o escravizador, nada disso teria acontecido. Bom, esconde. Talvez tenha sido difícil para o corpo acreditar, pois você estava sempre inventando histórias. Eu sinto muito. Eu não queria dizer mentiras. Eu acho que eu sempre quis que as pessoas gostassem de mim, que me achassem uma pessoa muito especial. Mas todos nós gostamos de vocês, Kimei, de um jeitinho muito especial. Até logo, amigão. Procure se cuidar, hein? Bom, felizmente sou um dos melhores pilotos da frota de trola. Porque eu vou fazer uma viagem muito perigosa para casa. Terei que combater os piratas do espaço e as terríveis esferas espaciais de três cabeças... Sossega, corpo! Eu estou brincando! Em nossa história de hoje, Scose aprendeu uma importante lição. Scose exagerava e inventava histórias que causavam problemas às pessoas. Mais tarde, quando precisou que as pessoas acreditassem nele, não acreditaram. Scose inventava histórias para que todos os julgassem importante. E ele acabou aprendendo que somos todos importantes. Todos sem exceção. Até logo, amiguinhos! Mando-me chamar. Já está pronto? Estou pronto. E o exército? O exército aguarda o meu comando. Não! O meu comando! Ah, sim, é claro! Espero que o He-Man tente deter-nos, porque desta vez... Nós os esmagaremos! Prontinho! Isso deve ser igual. Não vai conseguir sair daí. Parece que você acaba de triunfar de novo, mentor. He-Man pode usar isso muito bem. Isso mesmo, papai. Eu tenho certeza. É... É... É só isso, é? Será que agora eu posso sair daqui? Ora, mas o que é isso? É só experimentar. Você não devia poder fazer isso. O laço devia ter prendido você até soltarmos os controles. É mesmo! Eu acho melhor voltar pra mesa de desenho. Talvez se mudássemos a potência do diodo? Não, eu acho que é a frequência oscilante, Tila. Ora, estou certo de que farão essa invenção, esse laço funcionar. É isso mesmo, papai. Se ajustarmos este botão aqui em cima, isso controlará o fluxo de radiação. É, tudo isso é muito interessante, mas vão ter que me desculpar. Divirtam-se com o laço. Eu tenho um compromisso muito importante hoje. Importante. Ha! Eu imagino. Por que o Principiada não pode mostrar algum interesse em alguma coisa além de diversão e diversão? Bem que eu queria. Vamos, Pacato! Parece que vamos ter muita coisa a fazer. A feiticeira quer falar conosco. Eu só espero que não seja perigoso, Adam. Pelos poderes de Greyskull! Eu tenho a força! Vamos de pressa, Gato Guerreiro, ao castelo de Greyskull! O que estamos esperando? Vamos! Eu vim o mais depressa possível. Eu sabia que vim. Não há dinheiro. Não há tempo a perder, amigos. O Esqueleto tem um novo esquema que ameaça a Eternia. Você deve ir à região de Stardic. Mas a única coisa que há em Stardic é uma velha fortaleza que não é usada há anos. Não até agora. O Esqueleto fez Mandíbula e o Homem Fera formarem um vasto exército para tomar Eternia. E principalmente o castelo de Greyskull e seus segredos. Eu vou pedir ao mentor que me acompanhe. Muito sensato. Mas tenha cuidado. As coisas nem sempre são o que parecem. Eu farei o que puder. Concordo com você, Tila. O problema com o laço deve ser no sistema de radiação eletromagnética. Temos que ajustar o alcance das ondas. Fazê-las mais curtas. Assim, papai? Sim, está bom. Agora, se simplificarmos os circuitos eletrônicos, criando um laser circular... Devo ajustar o botão de controle? Sim, leve dois pontos à direita. Ótimo, Tila. Está quase pronto. Só um pouquinho mais de trabalho. Eu tinha certeza de que ia achá-lo aqui, Duncan. E mesmo? Oi, Tila. Mas o que houve? É o Esqueleto. Ele está usando o Homem Fera e o Mandíbula para planejar um ataque à Eternia. E qual será o plano dele? Ele está organizando uma espécie de exército. É o que temos que descobrir e impedir. Seja lá o que for. Ah, quando o Esqueleto está em ação, não há tempo a perder. Então, vamos logo. Não, Tila. Quero que você acabe de trabalhar no laço. Mas, papai, meu lugar é com você e He-Man. Prestará ajuda muito maior trabalhando no laço. Está bem, papai. Então, pensa mesmo que você e seus amigos podem me deter, He-Man. Mandíbula pode fazer esses serpentoides com a rapidez que necessitamos. E com a minha estratégia, o Homem Fera os levará à vitória. E então eu, o Esqueleto, dominarei Eternia. E logo, logo, castelo de Grayskull. Meu exército vai deter o He-Man de uma vez para sempre. Corpo, quer vir à oficina imediatamente? Prontinho. Puxa, veio rápido, hein? Ora, eu sou um mágico. E por você, Tila, eu faria qualquer coisa. Que gracinha. Tão meigo. Eu acho que aperfeiçoei este laço e preciso de você para testá-lo. De mim? Você disse que faria qualquer coisa por mim. Ai, eu às vezes falo demais. Está bem, Tila? O que eu tenho que fazer? Flutue aqui em cima, por favor. Está bem, gorpo. Agora tente sair. Eu consegui! O laço funciona! Bom, não há motivo para que eu não vá me encontrar com meu pai e Mena agora que aprontei o laço, né? Afinal, o laço pode ser de grande utilidade para eles. Ei, Tila, dá para você me tirar daqui? Por favor. Ah, mas é claro, gorpo. Só um segundo. O Mandíbula e o Homem Fera podem ser traiçoeiras. Principalmente com o esqueleto dando as ordens. Tila! Ah, gorpo, aguente firme. Eu vou soltar você. Ai, o que eu não faço por ela? Não há sinal de ninguém, muito menos de um exército. Estão por aqui em algum lugar. E temos que achá-los. Eu não estou vendo guardas por aqui. Isso é estranho. É melhor nos separarmos. Mentor, você vai por ali. Para trás! Duncan, tente sair daqui o mais depressa possível. Está na hora de mandar... O seu amigo pegar o mentor, Homem Fera. Ah, ah! Sim, esqueleto. Eu, Homem Fera, ordeno que cumpra a minha ordem. E faça isso agora. Ótimo, Homem Fera. Meu plano está se desenvolvendo perfeitamente. Segure-se, Gato Guerreiro. Segure-se, Gato Guerreiro. Olhe, Gato, é um mentor. O Homem Fera deve estar por trás disso. Mas o que o esqueleto pretende? Nós vamos conseguir resolver esse problema. Ah, estou contente por ter aparecido, Duncan. Mas eu, eu lamento não sentir o mesmo, Homem Fera. Desista. Não vai precisar disso. Não vai precisar de coisa alguma. Andíbula. Andíbula! Sim, esqueleto. He-Man mordeu a isca. Está vindo para salvar o mentor. Prepare-se para soltar nosso exército. Estou pronto. Eu não estou compreendendo. Por que a fortaleza não está sendo defendida? Eu não sei. E não vimos nada do chamado exército invencível do esqueleto. E isso me deixa mais alerta ainda, Gato. Vamos embora. Muito bem, Gato Guerreiro. De onde está vindo isso? Parece que ele, ou será que eu devo dizer eles, acabam de responder a sua pergunta, meu amigo. Vamos embora, Gato Guerreiro. Não, nada disso. Ah, você está com vontade de dançar. Lá vem outro, Gato Guerreiro. Vem ali. Veja, é uma máquina. A feiticeira nos previniu que as coisas nem sempre são o que parecem. E ela acertou. Quais serão os novos truques que o esqueleto nos reserva agora? É só esperar, He-Man. A festa está só começando. Peguem eles, minhas belezinhas. 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 Isso me lembra um jogo de que minha mãe sempre me falava Ele chamava-se boliche E eu fiz um strike Mas vamos enfrentá-los, gato Isso mesmo, Heman, continue lutando Posso produzir mais serpentoides do que você pode dar conta Ah, finalmente, Heman Nem você pode deter-nos Eu ainda não acabei Heman, aqui em cima Pegue, Heman O laço laser funciona agora Isso agora não vai adiantar nada, Heman Tila, como é que eu... Vire o botão para a direita para aumentar o campo de força Nós não podemos perder tempo de jeito nenhum E eu acho que estão produzindo em massa esses serpentoides Nós podemos parar a produção com o seu raio congelante, Tila Mas onde está meu pai? Ele foi capturado por uma das criaturas do Homem Fera E eu não vou sair daqui enquanto não levar são e salvo Gato guerreiro, ande, vamos É por aqui Vai, aí mesmo, mandíbulota Isso basta Não adianta, Tila Não pode me parar Seus idiotas Se eu não estiver aí, nada é feito direito Alte, mandíbula E você também, Homem Fera Para a Montanha da Serpente, imediatamente Você não ganhou ainda, Heman O seu mentor precioso está na minha não muito sadia companhia Meu pai Por que você não tenta achá-lo? Esta antena pode detectar qualquer força de vida E eu já estou pegando alguma coisa Mas essa é a montanha O que é isso? Idiotas Vocês ligaram o mecanismo autodestrutivo Destinava-se a avugentar invasores Agora vocês ficarão aí para sempre Heman Estou aqui Estou aqui, Heman Estamos indo Onde é que está o aparelho destruidor? Está ali Vem ali Heman Muito obrigado, Heman Puxa Escapamos por um triz, papai Só tem mais uma coisinha para a gente resolver É melhor acabar de uma vez com o que resta do exército do esqueleto Quando fiz o laço funcionar, resolvi seguir você em Heman Não, não Não use-se em mim de novo, não O que está acontecendo, afinal? Garanto que você não ia se interessar Ah, não tenho tanta certeza assim, não Sabe, Tila Às vezes as coisas não são sempre o que parecem Na história de hoje, pedi permissão a meu pai para fazer uma coisa que eu queria fazer Quando ele não me deu permissão, fiz assim mesmo Tive sorte Não me aconteceu nada Mas podia ter acontecido Talvez os pais não estejam sempre certos Mas se eles nem sempre nos deixam fazer o que queremos Há geralmente um bom motivo De qualquer forma Acho muito bom ter alguém que sempre está querendo fazer o que é melhor para nós E nos amam bastante para dizer não Quando seria bem mais fácil dizer sim Atenção, Adam Pronto? Estou sim Pronto para ir descansar Volte aqui Nós não terminamos Ah, eu estou liquidado Atenção, nós treinamos apenas duas horas Como você pode esperar se aprimorar se você não praticar a arte da esgrima? Tila, eu estou muito cansado Vê se escolhe alguém do seu tamanho Ora, que tal eu, Tila? Nós dois não temos treinado há muito tempo Uhum Desde que eu percebi que não posso vencer você Uma das coisas que eu procuro lhe ensinar é nunca desistir Além do mais, como você espera se aprimorar se não praticar a arte da esgrima? Por isso você merece perder Prepare-se para enfrentar alguém à altura Sua filha tornou-se uma mulher notável Sim, sinto muito a falta dela Não vejo o dia em que eu possa dizer a ela que sou sua mãe Quando desejou contá-me? Me conhece bem, espírito de Gransko Já faz muito tempo Mas não vou esperar mais Irei até ela o mais rápido que eu puder Irei nas asas do falcão Finalmente pronto! Ah, mas vai funcionar? É claro que vai Eu, o poderoso esqueleto, o criei Com isto eu sou agora a maior força de Eterno O mais poderoso O que é isso? Vamos se atreve a dormir diante do meu maior triunfo A solução para os nossos problemas Com esta arma eu posso mandar Himen para outra dimensão Onde ele ficará perdido para sempre Vejam, eu lhes mostro Estão vendo aquele falcão? Se algum dia vocês me aborrecerem Isto poderá acontecer a vocês Ele desapareceu Vai para outro mundo E o mesmo vai acontecer com Himen Se ele tentar me impedir O que aconteceu? Aquele raio estranho Deve ter me mandado para um outro mundo Como poderia qualquer um Mesmo Himen Me encontrar neste mundo tão desolado? Você não acha ótimo, Pacato? Eu nunca vi tanta destreza Muito emocionante Não Foi meu segundo ponto Só preciso de mais um para vencer Está vendo? Eu não consigo vencê-lo Tem razão Enquanto disser que não consegue Está bem Vamos lá Eu peguei desta vez Pegou mesmo Isso é o que conta Nada mal Talvez eu tenha lhe ensinado bem demais Nada emocionante Adam, o que houve? Eu pensei ter ouvido Eu acho que alguém está me chamando Ah, não, Tila É o espírito de Grayskull Eu só espero que ele apenas Queira dizer bom dia A feiticeira desapareceu O que? Desapareceu Não consigo mais contato com ela Tem alguma ideia onde ela possa estar? Eu já procurei por toda a eterna Não consegui achá-la em parte alguma Temos que dizer ao Himen É hora dele investigar isso Antes de mais nada Eu vou fazer algumas perguntas ao esqueleto Bom, eu irei com você, Adam Eu vou preparar a nave do vento Não, Tila Há uma coisa muito mais importante Para você fazer Grayskull está vazia A feiticeira se foi Você ficará no lugar dela Eu? Como eu poderia ficar no lugar da feiticeira? Nem eu, nem ninguém Ninguém pode A não ser a pessoa certa Você Mas por que eu? Não posso explicar isso a você agora, Tila Só posso pedir a sua ajuda Não posso obrigar você A decisão é sua Eu não estou entendendo nada disso Mas farei tudo o que puder para ajudar Obrigado Talvez a feiticeira só tenha saído de férias Não, Pacato Se a feiticeira sumiu Ela deve estar em perigo E Tila terá que encarar Uma grande responsabilidade Você quer ajudar a Tila ou não quer? Sim, eu acho que quero Está bem Me transforme no gato guerreiro Eu jamais pensei que ele pediria isso É assim que se faz Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força Estarei aqui se precisarem de ajuda Boa sorte É melhor você ir, Tila Eu acho que sim Eu não quero admitir Mas eu estou com medo Você não devia ter nenhuma dúvida Sobre si mesma Eu não tenho Sei que tipo de mulher você é Obrigada Bem, aqui estou Eu tenho que assumir o lugar da feiticeira E não consigo nem mesmo Entrar no castelo Entra, Tila Há muito o que fazer Assuma o seu lugar Assuma o seu lugar Eu não posso fazer isso Eu não sou a feiticeira Eu não estou preparada Para ser a feiticeira Você está se sobrestimando Tila Pense em tudo o que você já fez Você já deu início A um novo desafio Assuma o seu lugar No atireito A montanha da serpente E como é que vamos entrar? Bem, vamos direto à porta do esqueleto E ver se ele nos convida a entrar Ei, o Kyo, estamos sendo atacados? Himen está vindo pra cá Himen? Quem mais está com ele? Ah, ninguém além daquele gato guerreiro tolo Himen vindo aqui sozinho De peito aberto Pois vamos ensinar umas coisinhas a ele Hum, Himen quer alguma coisa Nesse caso temos que descobrir o que é Mas se ele vai conseguir aquilo que deseja Isso é uma outra conversa Mas que prazer inesperado, Himen Eu duvido muito, esqueleto Acho que devia ser mais cuidadoso E não se colocar a minha mercê, Himen Você é que tem que ser mais cuidadoso Você tem muito com o que se preocupar Se machucar a feiticeira Aconteceu alguma coisa com a feiticeira? Você sabe o que aconteceu Eu não sei, Himen Eu realmente não sei Eu não fiz nada feiticeira Recentemente Espere Isto quer dizer que você não sabe Onde a feiticeira está Ela desapareceu sem deixar rastro O castelo de Grayskull está desprotegido Isso seria se eu não estivesse por perto para protegê-lo Mas eu estou Você está Diga-me, você gosta de falcões? Falcões? Mas por quê? Porque você vai ter um de companhia durante muito tempo Acorde! Esse é o fim de Himen Onde nós estamos? Estamos em um outro mundo, Grato Guerreiro A nova arma do esqueleto nos mandou para cá E pelo que ele disse sobre o Falcão Eu tenho plena certeza de que ele mandou a feiticeira para cá também Nós temos que encontrá-la Mas se conseguirmos, como vamos voltar para a Eterne? Mantenha claramente a imagem em sua mente, Tila Não pense em mais nada Não é fácil de se fazer Paciência Este é apenas o primeiro passo Você tem que dominar o cristal Afim de ver o passado e o futuro Aí você poderá tentar encantamentos mais difíceis Quer repousar? Não Eu ainda tenho muito o que treinar Talvez devamos tentar alguma coisa mais próxima Tente visualizar o fosso do castral Está bem Tem alguma coisa lá Eu estou vendo alguma coisa, Espírito Esqueleto Ele está lá fora Ele não se atreveria a vir aqui a menos A menos que ele saiba que a feiticeira sumiu Então ele venceu Himen Os poderes de Grayskull não podem vencer o esqueleto diretamente Tem que funcionar através de você E você ainda não sabe como sabe Mas temos que fazer alguma coisa Ah, eu gostaria que a feiticeira estivesse aqui Você é a feiticeira, Tila Não é a mesma coisa Mas isso me deu uma grande ideia A feiticeira foi embora E Himen mandado por um lugar de onde nunca mais me aborrecerá O que mais me pode deter? Eu posso deter você, esqueleto É a feiticeira? Será que você se esqueceu de mim? Pensamos que tinha sumido Vocês mesmos podem ver se isto é verdade ou não Portanto é melhor vocês irem antes que eu convoque os poderes de Grayskull Tem alguma coisa diferente nela Mas o que? Ah, já sei É a sua voz Não é a mesma Ah, talvez seja um truque Saberei se ela é a verdadeira feiticeira Diga-me, feiticeira Qual o encanto que você usou quando libertou Himen do meu calabouço? Eu não tenho tempo para adivinhações, esqueleto Saia agora mesmo Sairei se você responder corretamente Por que pergunta? Você sabe a resposta? Eu sei a resposta sim Mas você não Porque você não é a feiticeira É Tila Traga aqui, mandíbula É pra já, chefe Correr não vai adiantar nada A Eternia é nossa agora Não tem onde se esconder Espírito, eu vou ter que enfrentá-lo Eu não posso despistá-lo E tenho que alertar o palácio Eu posso cuidar do mandíbula, Tila Como? Mandíbula Estou aqui Não, estou aqui Não dê ouvidos a ela Estou aqui Estou aqui, mandíbula O que está esperando? Vamos, não está me vendo, mandíbula? Não consegue se decidir, mandíbula Ou talvez não consiga Porque não tem miolos Vou lhe mostrar se tenho ou não miolos Isto é, que eu tenho miolos Ah, é? Você agora não tem saída da boneca Você vai se arrepender Pensa que sou idiota pra cair nessa, hein? Quem? Sim, sim Tira-me daqui Um já foi, agora só faltam dois Papai, eu não posso vencer o esqueleto Partirei imediatamente E nesse meio tempo você terá que distrair o esqueleto Não tenha ele a oportunidade de aprender a usar os poderes de Grace Não sou a feiticeira Você pode não ser a feiticeira, Tila Mas ninguém poderá dizer que você jamais tentou o possível Por isso, todos contamos com você Todos estão dependendo de mim, bom, Tila? Vamos tentar pra valer Dê lembranças minhas ao He-Man, Tila Agora ela está presa em outra dimensão com o He-Man O quê? Então foi isso que aconteceu com o He-Man? Essa não era eu Era uma das ilusões do espírito Ah, eu acho que estou aprendendo Dois já foram E agora só falta o esqueleto Com isto eu creio que não vou ter mais nenhum problema Ah, eu acho que não vou ter mais nenhum problema Nós temos que encontrar a feiticeira Eu tenho medo até de pensar no que possa estar acontecendo no castelo Feiticeira, aqui é He-Man Você está me ouvindo? Feiticeira, está me ouvindo? Estou sim He-Man, me ajude Estou presa numa destas cavernas Deve ser aquela, Gato Guerreiro A feiticeira está presa lá dentro É lava ardente Não podemos tocá-la Temos que fazer alguma coisa Temos que desviar essa lava Pra onde não cause nenhum dano E como a lava começa por baixo da terra Começaremos por lá Mas não dá tempo A verá se trabalharmos pelos dois lados Vamos lá Agora, Gato Guerreiro, pode cavar Isto vai ser um trabalho bem quente Prontinho A lava está sendo drenada Obrigada, He-Man Não me agradeça ainda Eu não acho que conseguiremos voltar para a Eterna Não Talvez juntos consigamos Prepare sua espada Que através de sua energia Nos ajude a retornar à Eterna Pelos poderes de Grayskull Espero que esteja pensando No meio de trazer o He-Man de volta Esqueleto Eu sei que isto não o machucará Mas mandará você pra onde He-Man está Não creio que você vai gostar disso Solte-me disto aqui Tila, você está me dizendo Ela riu de mim, esqueleto Faça com que ela pague caro Por esta humilhação Vindos, esqueleto É uma outra ilusão O espírito de Grayskull é que as produz Uma ilusão, hein? Pois isto porá um fim nela É a verdadeira feiticeira Uma armatilha Você me fez cair direitinho Nas mãos dela Mas ela jamais me pegará Ah, esqueleto Espere por mim Vocês não querem ir e deixar o mandíbula aqui sozinho Eu tenho certeza de que ele vai gostar da companhia Eu não gosto desse gato Então é você Feiticeira Eu não quis ser intrusa Está tudo bem, Tila Sem a pessoa certa para sentar-se nele O trono nada mais é do que uma simples cadeira E certamente eu não sou essa pessoa Errou, Tila Você é a pessoa indicada para isso Mas eu falhei com a senhora Deixei o esqueleto entrar no castelo E você ajudou a expulsá-lo novamente Você não falhou com ninguém Nem com o Himer Nem comigo Nem com você mesmo Gostaria de acreditar na senhora Eu acho que não sou muito especial para conseguir fazer o que a senhora faz Eu nem mesmo sei porque fui escolhida sua substituta Tila, há certas coisas que não posso lhe dizer agora Mas um dia você entenderá tudo Eu prometo a você, Tila E quanto a não ser especial Oh, Tila, você é muito especial Você encontrou coragem para vencer seus temores E ajudou a vencer o esqueleto Você nunca saberá o quanto especial para todos nós Eu sei que sua mãe ficará muito orgulhosa Obrigada Sabe, eu não conhecia minha mãe Mas eu gostaria que ela fosse igualzinha à senhora Hoje aprendemos que às vezes nossa responsabilidade pode parecer grande demais Quando um trabalho parece maior do que nós É fácil desanimarmos Desistirmos Mas às vezes, se você tentar de verdade Você o fará E quando chegar o ponto de existir só uma coisa que todos esperam de nós E que nós não temos certeza de realizar Façam o melhor Até a próxima E aí Tchau, tchau. Espirro! Quem vem lá? Abaixa esse cutucador de porcos antes que machuque alguém. Oh, desculpe, Cando. Você está aqui para guardar o forte, não para brincar. Sim, senhor. Tudo bem por aqui, hein? Sim, senhor. Está mais calmo do que pulga com soluços. Com o que estamos guardando em nossas minas, todo cuidado é pouco. Ah, a fortaleza dos anõezinhos. Assim que eu entrar lá, terei o que preciso para acabar com o Reman de uma vez para sempre. Avante, meus lacaios! Em nome da destruição! Oi, Espirro! Olá, Lara. O que está fazendo aqui em cima? Você é meu namorado. Lembre-se disso. Pensei que devia estar muito solitário aqui. Não tenho tempo para ficar solitário. Não tenho mesmo, não. O guarda deve estar bem alerta todo o tempo. Sempre pronto para reagir ao mínimo som. É uma torre de monstros! Com o esqueleto no comando! O esqueleto? Oh, diacho! Temos que fazer alguma coisa com... Como suar o alarme? Ah, como suar o alarme! Oh, aí vem eles! O que vamos fazer? Esta graça vai retardá-los! Ei! Foi uma ideia genial! Espirro! Não fique aí parado! Eles vão tentar escalar a Muralha do Sul! Eu pego eles! Ai, mas que belo gatinho! Idiotas! Sem miolos! Será que eu terei que fazer tudo por vocês? O esqueleto está arrombando a porta! A única esperança é alertar o nosso velho amigo He-Man. Torço para que ele veja o nosso sinal! É, até que é bom sair do palácio de vez em quando. Não é, Pacato? Não, não, não. Todo esse exercício está me dando um tremendo de um sono. Você devia agradecer por não ter que trabalhar no pesado como aquele animal. Vamos, meu velho! Você consegue! Soltou! Puxa vida! Não há tempo para descanso agora, gato! Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Você perdeu alguma coisa? He-Man! Está pronto, amiguinho. Novinho em folha. Obrigado, He-Man. Eu não sei o que faria sem você. Ora, foi um prazer ajudar. E tenha uma boa viagem. Seja sempre atento, gato. Nós podemos achar outros que precisem da nossa ajuda hoje. Eu já estou vendo alguma coisa. Aquilo é o sinal dos anõezinhos. Eles só usam isso na pior das emergências. Aos bosques dos anõezinhos e rápido! He-He-He-He-He-He-He! Vitória! E agora, entrem ali, vocês dois! Ah! Façam fila, amiguinhos! Nosso mestre quer ter uma conversa com vocês! Kando, adiante-se! O esqueleto veio à sua procura! Não tem nada pra você aqui. Vai embora e nos deixa em paz! Eu irei, mini-comandante, assim que me der a sua coridita! A coridita? Nunca! Muito bem. Talvez a minha mascote, o Pantor, o coloque em estado de espírito mais razoável. Vamos ver se é capaz de enfrentar alguém do seu tamanho, cara de caveira! He-Man! He-Man! Peguem-no, idiotas! Ah, então você quer brincar de domador de circo, não é? Aguático! Vamos atacá-lo de ambos os lados! Acha-se muito hábil com essa espada, hein? Então experimente isto! Tudo o que você possa lançar, eu posso rebater. Não, maldito seja, He-Man! Um dia terei poder para destruir você! Um dia! Obrigado, He-Man. Já nos julgávamos perdidos. Mas, afinal de contas, o que o esqueleto queria? A nossa coridita, mas não levou nada. A coridita? Foi com isso que a feiticeira fez essa parte da minha vestimenta. Ajuda a aumentar a minha força. É pausante demais para usarmos. Guardamos o pouco que achamos escondido em nossas minas. É, bem no fundo, onde ninguém possa achar. Eu espero que esteja certo, Espírito. Porque detesto pensar no que aconteceria se o esqueleto pusesse as mãos nela. Parvos, débeis mentais! Estúpidos, cretinos, idiotas sem miolos não puderam derrotar nenhum mísero grupo de anões. Ora essa, esqueleto. Foi o He-Man quem fez com que nós... He-Man, sempre o He-Man! Se tivessem posto suas miseráveis mãos na coridita dos anões, He-Man podia estar em meu poder agora! Sumam da minha vista! Cretinos! Como sempre está exagerando a sua reação, esqueleto. Como quer que eu haja estando cercado de tais imbecis? Se eu pudesse fazer da coridita dos anões um amuleto, isto agiria sobre meus poderes sombrios, dando-me a força adicional para destruir He-Man. Exato. Mas você precisa de uma aliada inteligente que a consiga. Nesta forma, os anõezinhos jamais suspeitarão da minha identidade real. Assim que eu ganhar a confiança deles, a coridita será nossa. Pelo seu bem, é melhor que isso dê certo. Não se preocupe, aqueles idiotas de coração mole nunca repudiarão uma moça imperida. Não é tanto? Socorro! Socorro! Mas o que é isso? Ei! Aquele gatinho malvado do esqueleto está atrás de uma pobre moça. Aquele gatinho malvado do esqueleto está atrás de uma pobre moça. Aquele gatinho malvado do esqueleto está atrás de uma pobre moça. Estou assim, senhora. Por que não vem conosco e discaça um pouco? Muito obrigada. São muito bondosos. Ela conseguiu. Está lá dentro. E breve a coridita será minha. Eu nem sei como lhes agradecer por me salvar. Para! Não foi nada, senhorita. Como é mesmo o seu nome? Eu sou Natira. Estava passando pela floresta quando eu me perdi. E aí aquela fera medonha começou a me perseguir. Ora, não se aflige. Está a salvo aqui. Mas eu viajava com os meus pais quando eu me perdi. E se eu nunca mais tornar a vê-los? Nós conhecemos a floresta com as nossas próprias minas. Acharemos os seus pais, não é? É, pai. Nós temos que achar os seus pais. Obrigada. Espero você fique aqui e cuide muito bem da senhorita Nadira. Pois não, Cando? Fique tranquila, menina. Não, Cando vai achar seus pais. Que coisa horrível. Ei, ei, talvez isto alegre um pouco. Ah, mas que bonita. É, temos uma mina inteira cheia delas. Sério? Ah, eu gostaria tanto de ver. Então, o que acha dessas, hã? São lindas. Mas o que tem atrás daquela porta ali? Ah, não, desculpe. Não permitimos que ninguém entre aí. É arriscado demais. Ah, mas o que é que pode amedrontar um guarda bravo e forte como você? Bom, mas vai ter que me prometer não tocar em coisa alguma. Chamamos isso coridita. Não temos muito. Mas se for usada certo, faz o efeito de uma tonelada. Ah, finalmente! Ei, você prometeu. Oh, a maligna. Seu anão idiota! Acaba de selar a perdição de Rimene e a sua própria também. Ai, ai! Socorro! Socorro! É o Espirro. Houve alguma coisa. Vamos ajudá-lo. Os anões estão voltando, mas eles não vão me atrapalhar. Abaixe-se! Então o Esqueleto e a Maligna querem se apossar dos poderes de Rimene. Isto não pode acontecer. O que faz aqui, Zoar? Rimene, a Maligna roubou a coridita dos anões. Agora mesmo o Esqueleto está moldando-a no fogo da caverna do vulcão. Então o Esqueleto roubou a coridita dos anõezinhos? Não há tempo a perder. Que coisa mais idiota você fez? Por uma estranha ou inimiga dentro de nossas minas? Espio não sabia que era inimiga, Tom. Isso não é desculpa. Tem razão. Isso não é desculpa. E eu vou recuperar a nossa coridita. Espere. Onde é que você vai? A caverna do vulcão. É o único lugar onde o Esqueleto poderá fundi-la. Assim que a coridita estiver quente, Então vou moldá-la à imagem do meu próprio peito. Quando usada junto à minha pele, aumentará cem vezes a minha força, tornando-me bastante possante para esmagar Rimene. Isso é uma grande mentira, Esqueleto. Você quer provar isso? Rimene! Cuide da coridita. Eu o detenho. Demônio da pedra, avance! Sua senhora ordena! E agora, com o raio luminoso mágico, o encantamento estará completo. Agora, eu tenho a força. Enfrente-me, Rimene! Força contra força! Esqueleto! Era assim que tinha que acabar! Com o Esqueleto triunfante apinal! Não! Rimene está ganhando, mas não importa. Com um feitiço bem enfeitiçado, eu... O que? Quem se atreve? Nós viemos ajudar, Rimene! Suas pestinhas! Eu vou transformar vocês todos em sapos, por causa disso! Nós gostaríamos de ficar por aqui, senhorita Nadira, mas como parece estar amarrada... Espirro! Vamos! Seus anões! Nanicos! Não vai conseguir me derrotar! Eu tenho sua força também! Deve saber que a única força verdadeira vem de dentro, Esqueleto. Vem da coragem, vem da honra e de outras coisas que você nunca vai compreender. Palavras valentes, Rimene! Veremos se elas salvam você na próxima vez que nos encontrarmos. Eu quero agradecer de novo por toda a sua ajuda. Ora, se não tivesse sido eu, você não teria tido problemas. Ora, não se preocupe, Espirro. Você não é o primeiro a cair pelos encantos de uma carinha bonita. Pois eu lhe digo, Rimene, eu estou farto de mulheres para sempre, ouviu? É mesmo, é? Eu não me refiro a você, Lara, mas sim a mulheres bonitas. O quê? Não, não, não. Você é bonita para um cara qualquer, quero dizer. Eu é uma... Ah, qualquer hora qualquer! Eu te pego! 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 Na história de hoje, viram como os anõezinhos foram enganados pelo disfarce da maligna. Aprenderam que as coisas más podem parecer boas e que devemos sempre ter cuidado e duvidar de tudo que não pareça direito. Mas há duas interpretações e é por isso que o ditado não se pode julgar um livro pela capa é importante. Significa que as aparências podem ser ilusórias e que não se deve julgar um livro ou as pessoas só pela aparência. É o que está dentro, o que realmente importa. 1 Transcrição e Legendas Pedro Negri